Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Eduardo para mais um vídeo. Você está aqui no canal Saiba Plus e hoje eu quero abordar com vocês a questão de um vídeo que muita gente me pediu sobre o brilho da TV. Muita gente vem perguntando como é que faz para ajustar o brilho dessa TV, eu não acho o menu de brilho. Então, nesse vídeo vai ser abordado a questão do melhor brilho para a TV TCL. Já tem interesse nesse tipo de vídeo? Já se inscreve aqui no canal pessoal? Já compartilha esse vídeo com os seus amigos? E sem mais perder tempo, vamos para o vídeo. Venha comigo, acompanhe a tela ali que eu vou mostrar as instruções de como melhorar o brilho da TV TCL, combinado? Bora para o vídeo então! Para você começar a configuração, vamos clicar aqui na engrenagem, certo? Ali a gente tem o menu de imagem, certo? Pode escolher qualquer uma, eu vou escolher no caso aqui a padrão. Você vai clicar em configurações avançadas, vai clicar em ajuste do brilho. Em ajuste do brilho, a gente vai clicar aqui em luz de fundo. Então, a luz de fundo nada mais é que o brilho. É a mesma coisa, eles só mudaram o nome. Então, a maioria das configurações da TV TCL, ela já vem no pré-menu em 100. Muitos inscritos do canal falam que o ideal é manter a luz de fundo baixo, o brilho baixo, para que a TV dure mais. Então, eu acho que um brilho bom para essa TV é 50%. O contraste também, que são os níveis de branco. Não se recomenda colocar acima de 50, porque senão a TV fica muito esbranquiçada. Deixe também no padrão 50. Nível de preto, como o nome já diz, é para nivelar o preto da TV. Então, se você clicar para baixo, ela vai ficar mais escura. E para cima, mais cinza. Também recomendamos somente 50. Aqui, para você ter uma TV ajustada manualmente, você tem que desligar todos esses menus. Então, desliga o contraste dinâmico, desliga esticar imagem, desliga brilho dinâmico e desliga contraste local. Deixe o gama em zero. Contraste local vai de forma automática ajustar o seu contraste. Brilho dinâmico vai de forma automática ajustar o brilho da sua TV. Esticar a imagem também vai ajustar de forma automática os tons de preto da TV. E contraste vai ajustar de forma automática o contraste da sua TV. Então, para que não tenha oscilação de imagem, o ideal é deixar desta forma aqui que eu falei. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, então, de mais esse vídeo. E até o próximo. Tchau!